De acordo com a Lei Estadual 7.014, 1996, ICMS, é correto afirmar que considera-se ocorrido o fato gerador do imposto, entre outras hipóteses, no momento da entrada ou da utilização, efetuada por contribuinte do imposto, de mercadoria, bem ou serviço, em decorrência de operação interestadual ou de serviço cuja prestação tenha sido iniciada em outra unidade da federação, quando a mercadoria ou bem forem destinados ao seu uso, consumo ou ativo permanente ou quando o serviço não estiver vinculado à operação ou prestação subsequentes, alcançadas pela incidência do imposto. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 4º. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento, inciso 15º, da entrada ou da utilização, efetuada por contribuinte do imposto, de mercadoria, bem ou serviço, em decorrência de operação interestadual ou de serviço cuja prestação tenha sido iniciada em outra unidade da federação, quando a mercadoria ou bem forem destinados ao seu uso, consumo ou ativo permanente ou quando o serviço não estiver vinculado à operação ou prestação subsequentes, alcançadas pela incidência do imposto.